Escuta, você não quer que eu feche uma gaveta pra você colocar suas coisas aqui logo? Você não tem que ficar improvisando desse jeito. Se depois você não disser que é invasão de propriedade, eu vou achar ótimo. Você tá esperando alguém? Não, deve ser a faxineira. Você atende lá, fala pra ela voltar outro dia, por favor. O que essa mulher tá fazendo aqui? Eu é que pergunto, assombração. O que você tá fazendo aqui? Eu já falei pra você parar de me perseguir? Diz na minha cara. Diz na minha cara que você não tá com saudade. Eu digo, eu não estou com saudade de você e se você não sair daqui agora, eu vou chamar a segurança. Mentira! Você tá dizendo isso porque essa perua tá aqui. Não admito que você fale assim da minha namorada. Da sua o quê? Da minha namorada. É, namorada. Além de tudo, você é surda? Vaza. Vaza que eu quero levar um papo sério com a lava aqui. Você tá me dando uma ordem? É isso? Minha filha, seu tratamento comigo é na base do pois não, sim senhora. Sim senhora, aqui no meio da tua esposa. Chega, chega! Olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Pro seu bem, você precisa achar alguém do seu mundo, do seu nível. Eu não quero nada com você, aliás, eu nunca quis. Mentira. Mentira, depois de tudo que a gente faz. Por quê? A gente transou uma, duas vezes? Pelo amor de Deus, você tá louca? Vai embora daqui, é isso que eu te bote no hospício. Cafajeste! Cafajeste! Mentiroso, sem vergonha! Vocês dois se merecem! Desculpa. Desculpa, realmente... É isso que dá a gente se meter com a mulher dessa Laia. Além de vagabunda, ela é psicopata, né? Você sabe que num país sério, você pode conseguir uma ordem judicial pra ela ficar bem longe de você. Não sei, Alice, desculpa. Você é vida de solteiro nesse termino, esbarrando com umas criaturas dessas. Me desculpa. Bom, ué... O lado bom é que eu acho que a gente resolveu essa história agora, de uma vez por todas. Espero que sim. Eu só lamento muito você ter presenciado essa cena lamentada. Também... Quem manda eu me envolver com um homem assim, tão irresistível como você? Você é maravilhosa. Pensei que ontem você fosse ficar com o Tenor, quer dizer, que você fosse dormir lá. É, ele até queria que eu dormisse, mas sei lá, achei melhor vir pra casa, dormir na minha cama. Sei como é que é. Conservar a sua independência. Gente, será que essa doença do Cássio, ela é contagiosa? Ai, que isso. Eu vou me casar com o Tenor, vou viver com ele todos os dias da minha vida, debaixo do mesmo teto, vou ter um filho com ele. Meu projeto de vida é o oposto do que o Cássio quer. Ou do que ele diz querer. Ai, meu Deus, lá vem você, com suas frases misteriosas. O que você está querendo dizer? Simples. Será que você pensa que o Cássio vai ficar o resto da vida dele nessa de independência? Vai chegar um dia que ele vai querer exatamente o que todo mundo quer. Ótimo. E o que eu tenho a ver com essa possibilidade de mudança dele? Amada, você já reparou que a vida às vezes tem uns caminhos tortuosos, não é não? Então, veja bem, logo agora que você resolveu casar com o Tenor, o Cássio resolve assumir a paternidade do Matheus, resolveu seu pai. Isso não te deixa nem um pouco confusa? Confusa não, me deixa... Confusa não, me deixa... E eu vou dar um filho a um homem que quer ser pai. Satisfeito?